Eu fiz alguns vídeos aqui recentemente sobre o One Record, que é aquele jogo ultra realista, e aí durante os vídeos eu sempre comento que esse jogo deve revolucionar a indústria dos games. Isso é um feito gigantesco, foram pouquíssimos jogos que conseguiram isso. E hoje eu trago aqui para vocês uma lista com esses jogos que foram verdadeiros divisores de águas na época que eles foram lançados. Ok, beleza guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth, e hoje é dia de trazer para vocês aqui uma lista especial. Aliás, uma lista que eu considero obrigatória para todos os fãs de jogos de tiro, beleza? Então já convido você aí a assistir esse vídeo aqui até o fim, porque nesse vídeo você vai aprender muito sobre os jogos de tiro, principalmente os clássicos, ok? Já aproveita também para compartilhar aí os seus grupos gamers, né? Com certeza, quem gosta de jogo de tiro vai curtir muito essa lista aqui. E se você aí ainda não é inscrito nesse canal, esse é o momento exato para fazer isso. Esse canal aqui é focado em jogos de tiro, com certeza você vai gostar bastante do nosso conteúdo. Ah, e não esquece, logicamente, de ativar o sininho aí, senão o YouTube não entrega nada para ninguém, beleza? Vamos lá. Então, senhores, vamos lá, né? Vamos lá falar dos clássicos, jogos que revolucionaram, né? Jogos que mudaram a forma como a indústria via os games. E já vamos logo dar o pontapé inicial aqui na nossa lista com o Wolfenstein 3D, beleza? Jogo de 1992, foi lançado para o Doys. Esse é nada mais, nada menos que o pai dos FPS. Não é pouca coisa, realmente. Aliás, esse foi o primeiro de um monte de jogo que saiu ali na década de 90 e que realmente impactou diretamente a evolução dos jogos de tiro. É realmente impressionante o quanto evoluiu o gênero de jogos de tiro na década de 90. Nessa lista aqui, vocês vão perceber a quantidade de jogos que saiu aí nessa década. E era assim, era um atrás do outro, revolucionando a indústria. Um trazia uma coisa nova e, na sequência, o outro já trazia uma outra coisa nova e tal. E era sempre incrível. Uma outra coisa impressionante aqui é que esse Wolfenstein 3D foi desenvolvido pela ID Software, beleza? Essa foi a mesma desenvolvedora que, dois anos depois, ali em 94, eles lançaram um outro jogo que foi igualmente revolucionário. No caso, foi o Doom. Então, assim, se o Wolfenstein 3D foi, tecnicamente, o pai dos FPS, o Doom foi o primeiro jogo de tiro multiplayer. Tá entendendo o que eu quero dizer? Era assim, um jogo acabava de sair e, na sequência, já saía um outro que trazia uma outra coisa totalmente nova. Incrível. Como eu disse, a década de 90 realmente foi sensacional para os games. Eu sou da tropa de 84, né? Então, lembro muito bem dessa evolução. Era uma evolução realmente muito rápida. Todo ano, a gente já esperava por algo realmente novo, realmente revolucionário. Eu lembro ali, conversando com os meus amigos e tal. Aquela época era uma época muito aquecida. Em relação à tecnologia. A tecnologia estava em ampla expansão. Tinha muita gente criativa trabalhando naquela época também, né? E aí, com um vasto terreno a ser explorado, as coisas aconteciam muito rapidamente. E por falar em criatividade, ainda falando aqui no caso da ID Software, mesmo depois dos caras terem desenvolvido o Wolfenstein 3D, que foi revolucionário, na sequência, o Doom, que também foi revolucionário, aí os caras ainda tiveram fôlego para poder criar o primeiro jogo de tiro 3D real, né? Que foi o Quake, em 1996. Dois anos depois. Os caras, a cada dois anos, eles tiravam um coelho da cartola. Esse jogo foi lançado para os PCs na época. No caso, eu citei aqui agora há pouco o Wolfenstein 3D. Aí vocês devem estar se perguntando, pô, como é que o Quake foi o primeiro jogo 3D se já tinha o Wolfenstein 3D? Então, a questão é que, apesar de ter 3D no nome, o Wolfenstein, ele não era um jogo exatamente em 3D. Aliás, nem o Doom era também, né? Eles eram em 2D, só que eles utilizavam uma técnica que simulava o 3D, né? O nome da técnica era Raycasting, se eu não me engano. E foi uma técnica muito utilizada por vários jogos na época, inclusive jogos que copiaram o Wolfenstein e o próprio Doom. Vários jogos copiavam aquela coisa, né? O estilo tá em alta e vão saindo vários clones ali. E todos eles utilizavam essa técnica aí do Raycasting. Então, para quem é mais velho por aqui e tá assistindo o vídeo aí, qualquer jogo que você tenha jogado antes do lançamento do Quake, ele não era 3D, ok? Por mais que parecesse. Eu acho que agora eu destruí aí a infância de um monte de gente, né? Que não sabia disso. Eu lembro também que quando eu descobri, eu fiquei super decepcionado. Até porque, na época, o próprio jogo era vendido como 3D, né? Tinha até no título que ele era 3D, mas na verdade não era. O primeiro jogo realmente em 3D foi o Quake. Que, inclusive, fez um sucesso absurdo também. Em 97 foi lançado um outro jogo, esse não mais da ID Software. E esse jogo é também considerado o pai dos FPS, só que agora para os consoles. O nome do jogo, claro, que é 007 Golden Nye. O Golden Nye, ele não foi exatamente o primeiro FPS lançado para consoles, ok? Inclusive, o próprio Quake também foi lançado para console. No caso, foi lançado para o Nintendo 64. Só que o Golden Nye, ele estourou, né? Ele foi um grande sucesso e aí acabou virando referência, né? Quando a gente falava de FPS para console. É muito difícil achar alguém que seja daquela época e que não tenha jogado o Golden Nye ali no Nintendo 64. Então, se você era um dos viciados aí nesse jogo, comenta aí embaixo que eu quero saber. Vamos seguir aqui com nossa lista com mais um grande clássico que estabeleceu aí um novo padrão em relação aos jogos de tiro. No caso, os jogos de tiro tático. E aí, claro, que eu estou falando aqui do Rainbow Six de 1998. Esse jogo realmente popularizou muito o estilo de tiro tático. Rainbow Six, ele fez tanto sucesso que a Red Storm, né? Que foi a desenvolvedora do jogo. Ela acabou chamando muito a atenção da Ubisoft. Correu lá para poder comprar. Os caras não pensaram duas vezes. Chegaram lá com a mala de dinheiro e, olha, quero levar e é isso, sabe? E aí, o resto da história, vocês já sabem, né? O jogo rendeu várias continuações. Várias franquias se inspiraram na mesma jogabilidade, né? Como foi o caso do próprio Ghost Recon. Só lembrando que a Red Storm, ela foi um estúdio criado pelo próprio Tom Clancy. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui num outro vídeo e vocês conhecem a história. E aí, ainda em 1998, um outro grande jogo trouxe aí grandes novidades para a indústria dos games. Só que agora, não exatamente em relação à jogabilidade. Se bem que ele também tinha uma jogabilidade muito boa. Mas nesse caso aqui, o que mais se destacava era a história, né? Uma história densa, narrativa muito interessante. Que lembrava um filme, inclusive, bem diferente dos outros jogos da época. Que eram totalmente focados em gameplay. E a história era totalmente sem noção, sabe? Tipo os jogos do Mario ali. Você tem que ir num lugar e resgatar a princesa, tá? A história era isso. E aí, teve um jogo que mudou isso, né? Que foi o Metal Gear Solid. O Metal Gear, naquela época, ele chegou realmente com tudo. Ele estabeleceu realmente um novo padrão para jogos que iam além da gameplay, né? O Kojima, ele realmente mostrou que era possível ter um jogo com uma narrativa de filme, digamos assim. E o sucesso, claro, que foi estrondoso. Como eu disse, a década de 90, ela foi incrível para os jogos. Aliás, não só para os jogos, né? Foi incrível também para os filmes, para a música, para a arte de uma forma geral. Mas falando especificamente dos jogos, que é o foco do vídeo aqui. Muitos jogos trouxeram aí novas mecânicas. Novas formas de se entender o que um jogo poderia fazer. E como a gente poderia interagir com aqueles jogos e tal. A partir de 2000, essas inovações foram ficando cada vez mais escassas. Foram poucos os jogos que realmente inovaram. Que trouxeram alguma coisa realmente relevante. Ou pelo menos, nada parecido com esses que eu citei aqui, né? Acho que um dos jogos ali dos anos 2000 que trouxe alguma grande inovação, por exemplo. Foi o GTA 3, que popularizou ali o estilo de mundo aberto, né? Que era uma coisa que a gente tinha visto muito pouco, na verdade. Em versões bem rudimentares. Na época já existia, inclusive, um jogo nesse formato de mundo aberto. Que, se não me engano, era o Shenmue. Mas como eu estou focando aqui em jogos de tiro. Então, fica aí a menção à GTA 3, beleza? Sinceramente, eu não me recordo de nenhum outro jogo ali, a partir de 2005, mais ou menos, pra cá. Que tenha trazido algo realmente novo. Muitos jogos, eles melhoraram mecânicas que já existiam, né? Mas eu não lembro de nenhum jogo que realmente tenha trazido alguma coisa realmente relevante, revolucionária. Como esses jogos que eu citei aqui. Mas, se você lembrar de algum jogo de tiro, beleza? Que tenha introduzido alguma coisa realmente nova nesse período de 2005, mais ou menos, até agora, 2023. E que essa novidade tenha se tornado tendência e tal. Comenta aqui embaixo, beleza? Se você chegou até aqui, dá uma conferida nesses dois vídeos que eu vou deixar aqui no final. Que são duas listas, assim como essa aqui. Só que com outros temas, evidentemente, né? Mas, igualmente bons, beleza? Confere lá. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.